Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade na história de Jó. Respondeu Edifaz Otemanita e disse Se alguém tentar falar-te e fadar-te-ás, mas quem poderá ponder as palavras? Eis que tenho ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que cambaleavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e, tocando-te a ti, te desanimas. Porventura não está a tua confiança no teu temor de Deus e a tua esperança na integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora disto. Qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Conforme tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Pelo sopro de Deus perecem e pela rajada da sua ira são consumidos. Cessa o rugido do leão e a voz do leão feroz. Os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho por falta de presa. E os filhotes da leoa andam dispersos. Então ele faz o temanita, um dos amigos de Jó. Depois do sétimo dia de silêncio, ele resolveu a falar com Jó. E ele disse, olha, não dá pra ficar calado. Não dá pra ficar aqui sem dizer nada. Nós precisamos dizer algo. Nós precisamos começarmos a expressar pra você, a te lembrar, a falar pra você sobre o amor de Deus. E sobre a sua confiança que você tem em Deus. E aí ele começou a dizer, olha, você fortalecia os joelhos fracos. Você tinha uma palavra de ânimo para as pessoas fracas. Você levantava o astral das pessoas com as suas palavras, Jó. E aí o temanita, o ele faz, ele começou a lembrar Jó das maravilhas que Jó fazia. Dos conselhos, das boas palavras que Jó tinha para as pessoas fracas, antes dele estar vivendo naquela miséria. Então Jó estava ali ouvindo ele faz. Então meu amigo, é difícil quando nós estamos numa situação ruim, amigos vim até nós. Muitas pessoas criticam por os três amigos de Jó estar ali com ele, porque eles dizem que eles ficaram apurrinhando, eles ficaram ali maltratando Jó. Mas na verdade, eles estavam ali lembrando Jó do seu primeiro estado. Embora às vezes eles pressionavam Jó pra Jó tentar lembrar de algum pecado que ele havia cometido. Mas aqueles homens estavam tentando fazer Jó lembrar do pecado, não para tirar sarro, não para brincar, chacotear de Jó. Mas para com que Jó lembrasse de onde caísse. Porque a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Então eles queriam que Jó lembrasse de um momento que ele poderia ter pecado para ele estar vivendo aquela situação. Então, aqueles homens estavam ali sendo amigos sinceros. Eu tenho pra mim que Jó teve os melhores três amigos que um homem poderia ter no mundo. No momento em que até a esposa dele não queria estar com ele, ali estavam aqueles três homens do princípio ao fim do sofrimento de Jó. Então, meu amigo, talvez você tenha alguma pessoa que está ali do seu lado, está tentando te ajudar. Não perca a paciência com essa pessoa, porque ela está sendo seu amigo de verdade. Amigo é aquele que quando você está no fundo do poço, ele estende a mão, mesmo com palavras. Mesmo que ele não te ajude financeiramente, mas ele está ali do seu lado, esse é o seu verdadeiro amigo. Segure nas mãos dele, ouça-o, porque em qualquer momento ele pode te dar uma boa palavra, aonde você vem lembrar e você consiga sair de onde você está. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui.